solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia efésios capítulo 2 versículos 8 e 9 vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vocês, é o dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie o senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior o pedido de dispensa da leitura da ata feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão aprovado por unanimidade algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes o senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente ofício executivo encaminhando em regime de urgência os seguintes projetos de lei número 83 de 2011 que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 380 mil pelo excesso de arrecadação previsto para 2011 número 84 de 2011 que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 475 mil pela anulação de dotações número 85 de 2011 que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1 milhão 480 mil pelo excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011 número 86 de 2011 que autoriza o executivo municipal a realizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2 milhões 120 mil pelo excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2011 número 87 de 2011 que autoriza o executivo municipal a alterar o valor de subvenção para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Aguaí o senhor prefeito pede urgência na aprovação dos referidos projetos senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão pedido de urgência foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Facina Sérgio Luiz de Alcântara Martucci José Lázaro Pereira de Oliveira Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Souza sendo assim em caminhos referidos projetos às comissões competentes ofício executivo encaminhando em regime de urgência os seguintes projetos de leis número 88 de 2011 que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 300 mil por excesso de arrecadação e número 89 de 2011 que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do CEAM Consórcio de Empreendedorismo da Alto Mojiana nos moldes previstos na Lei Federal número 11.107 de 2005 e da Outras Providências número 90 de 2011 que dispõe sobre a realização de festa da Laranja em Aguaí e da Outras Providências O senhor prefeito pede urgência na aprovação dos referidos projetos senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência permaneçam como estão O pedido de urgência foi reprovado com os votos contrários do vereador Adalberto Fassina Sérgio Luiz de Alcântara Martucci José Lázaro Pereira de Oliveira Pedro Biaso Filho e Tiago Roberto Maia de Souza sendo assim encaminham referidos projetos às comissões competentes Ofício Executivo encaminhando o projeto de lei número 91 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal Unipinhal e da Outras Providências encaminho referido ao projeto de lei às comissões competentes Convite do Executivo para audiência pública com o objetivo de avaliar o cumprimento da execução orçamentária durante o primeiro quadrimestre do exercício de 2011 dia 30 do 9 às 10 horas no prédio da Câmara Municipal Coloco referido o convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Convite Presidente da Cia para Café da Manhã Empresarial para o lançamento da campanha de valorização do comércio de Aguaí dia 23 do 9 às 8h30 no espaço de eventos Feudale Coloco referido o convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Convite Diretora do Departamento Municipal de Educação para o evento em comemoração à Semana da Árvore dia 21 do 9 às 8h e às 14h no Parque Interlagos Coloco referido o convite à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara Projeto de Lei nº 92 de 2011 Verador Pedro Biaso Filho e outros da Denominação AETA Estação de Tratamento de Água Orestes Marques Orestão encaminho o referido projeto às comissões competentes Moção de aplausos nº 103 de 2011 Verador Pedro Biaso Filho e demais pela inauguração da pousada Primavera de propriedade da família Cabrelon A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de aplausos nº 104 de 2011 Verador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais ao Colégio Integral de Aguaí pela realização da 13ª Feira de Ideias A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Moção de pesar nº 105 de 2011 Verador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores pelo falecimento do senhor Orestes Marques A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Requerimento nº 107 de 2011 Verador José Lázio Pereira de Oliveira e outros Solicita ao Prefeito Municipal Informações sobre denúncia de viagem a São Paulo A moção de pesar, o senhor está comentando, o senhor vereador? Ou não? Pois não Pois não O pedido feito pelo vereador José Lázio Pereira de Oliveira para que esse requerimento seja lido na íntegra está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento nº 107 de 2011 Assunto Solicita informações sobre a denúncia de viagem a São Paulo Senhor presidente Considerando que que nós termos o regime interno da lei orgânica do município é dever do vereador a fiscalização dos atos do executivo Considerando que recebemos uma denúncia de que um ônibus de propriedade da Prefeitura Municipal de Aguaí utilizado para o transporte de pessoas para o tratamento de saúde em outras cidades há alguns dias deslocou-se de Aguaí até a cidade de São João da Boa Vista onde embarcaram no ônibus várias moças e depois o mesmo foi até a cidade de Mujimirim onde também embarcaram algumas moças Considerando que, segundo a denúncia depois de pegaram as moças nas cidades vizinhas de São João da Boa Vista e Mujimirim o ônibus dirigiu-se até a cidade de São Paulo onde, após levar os doentes para os seus tratamentos o motorista levou as moças até a rua 25 de março onde as mesmas fizeram compras e depois passaram em um shopping sendo todas as compras transportadas no ônibus da Prefeitura Municipal de Aguaí Requer a mesa e ouvindo ao plenário e observar as formalidades regimentais que sejam oficiadas ao Prefeito Municipal solicitando as seguintes informações Primeiro, são verídicas as denúncias acima das respostas? Segundo, se positivas as respostas informar Quem autorizou o ônibus do Departamento de Saúde a realizar essa viagem? Por que foram levados no ônibus da Prefeitura Municipal de Aguaí moradores das cidades de São João da Boa Vista e Mujimirim? Qual é o nome do motorista que realizou a citada viagem? Qual foi o horário de saída e chegada do 11 nessa viagem? O Prefeito e o Diretor Administrativo e o Chefe do Departamento de Saúde tinham conhecimento dessa viagem? Estadas as sessões Vereador João Silva 16 de setembro de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Vereador Pedro Bialdo Filho Vereador Adalberto Facina Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Vereador Tiago Roberto Maia de Souza O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação número 673 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação que solicitou a implantação do Programa de Saúde Rural em Aguaí Indicação número 674 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação que solicitou a criação de horta comunitária no município Indicação número 675 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação que solicitou a construção de um centro de referência à cultura negra em Aguaí junto com o Museu Municipal Indicação número 676 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação que solicitou a construção de um parque infantil com piscina na área localizada atrás do ginásio de esporte Jaburuzão Indicação número 677 de 2011 Vereador José Lázio Ferreira de Oliveira Reitere a indicação que solicitou a construção de um centro de especialidades para o tratamento de portadores e necessidades especiais Indicação número 678 de 2011 Vereador Amauri Duto dos Santos Construção de um redutor de velocidade na rua Vereador Oscar Costa bairro Vista da Colina Indicação número 679 de 2011 Vereador Amauri Duto dos Santos Construção de um redutor de velocidade nas proximidades da escola José de Oliveira no bairro Jardim Aeroporto Indicação número 680 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Retirada do lixo em túlios de terrenos onde serão construídas as casas pelo Governo do Estado de São Paulo CDHU Indicação número 681 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Indica providência sobre o afundamento da calçada na Avenida Presidente Castelo Branco Indicação número 682 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Solicita reparos no muro do estádio municipal Doutor Leonardo Guaranha Indicação número 683 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Solicita limpeza das pedras do jardim e do calçadão e colocação de correntes nas laterais do calçadão Dona Biloca Indicação número 684 de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Solicita colocação de tela de proteção atrás do gol do campo do futebol da Vila Braga e repara nas telas de proteção em vários locais Indicação número 685 de 2011 Vereador Luiz Carlos Landiva Solicita colocação de cadeiras numeradas e construção de vestiais no estádio municipal Doutor Leonardo Guaranha As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Não havendo mais matéria em pauta do expediente Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Eu vou solicitar para o vice-presidente Pedro Biaso Filho que assuma a presidência eu vou falar sobre duas indicações minhas Com a palavra a vereadora Mauri Boa noite senhores vereadores nobres pares senhoras e senhores aqui presentes ouvintes da internet nessa parte da sessão que é o expediente eu vou fazer um comentário sobre a indicação que eu fiz com relação a redutor de velocidade eu estou pedindo aqui para o senhor prefeito dois pontos importantes do município que precisa a instalação de lombadas redutores de velocidade uma é no bairro Vista da Colina o bairro Vista da Colina existe duas avenidas no extremo do bairro do lado esquerdo e do lado direito e a gente percebe lá que o pessoal verdadeiramente principalmente as motos não respeitam e os moradores de lá estão reivindicando porque tem crianças nas ruas é óbvio que eu gostaria de esclarecer aqui que às vezes tem algum cidadão que pede para a gente a instalação de uma lombada mas a gente tem que se pautar em critério também para instalar uma lombada num determinado lugar porque também existe a possibilidade de haver alguma intercorrência nesse local ou seja de excepcionalmente acontecer alguma coisa nesse local e não ser um local que transite ali veículos em alta velocidade o tempo todo então tem uma pessoa da prefeitura qualificada para isso para ficar no local no horário rush no horário de almoço no horário de saída do expediente para testar se verdadeiramente aonde foi pedido essa lombada realmente tem um fluxo de veículos ali a ponto de necessitar dessa lombada então esses dois lugares eu fui particularmente na residência da pessoa que é na vista da colina que tem pessoas que moram tanto do lado esquerdo quanto do lado direito próximo às avenidas é necessário peço aqui para o senhor prefeito que passe para o setor competente para cuidar disso e o outro local é em frente à escola do jardim aeroporto o pessoal também que chega ali no jardim aeroporto já vira à esquerda onde dá acesso para a escola ali em alta velocidade também então ali além da colocação desse redutor de velocidade acredito que seja necessário fazer a lombofaixa a demarcação para chamar bem atenção ali por ser um perímetro escolar ok então é sobre essas duas indicações não havendo mais matéria e nenhum vereador que queira fazer uso da palavra durante o expediente eu gostaria de perguntar para os senhores vereadores se eles julgam necessário a suspensão da sessão por alguns minutos para que a gente possa dar início na pauta da ordem do dia ou se a gente vai prosseguir vamos continuar ok todo mundo de acordo então vamos lá bom hoje não existe nenhum projeto a ser votado né então não havendo nenhum projeto a ser votado eu vou passar a palavra para os vereadores que queiram fazer explicações pessoais aí as considerações finais da sessão algum vereador deseja fazer o uso da palavra com a palavra o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci seu presidente vereadores pessoas aqui presentes e ouvintes da internet gostaria aqui de deixar falar de uma pessoa aqui e deixar os meus votos de pesar pro nosso ex-companheiro aí o Orestes Marques pelo seu falecimento uma pessoa que prestou seu serviço para a nossa cidade nos longos anos aí sempre trazendo benefício para a nossa cidade e até parabenizar o vereador Bill pelo projeto de lei que ele colocou aqui denominando a estação de tratamento de água com o seu nome Orestes Marques Orestão mais que justo então desde já eu já queria deixar aqui meu voto favorável para que esse projeto seja passado por essa casa e que eu acho que vai ficar marcado para uma boa lembrança do companheiro Orestão só isso muito obrigado mais algum vereador deseja fazer uso da palavra antes de encerrar eu gostaria de complementar doutor pois não pode fazer uso da palavra boa noite senhor presidente senhores vereadores senhoras e senhores presentes esta bancada da oposição desde o início deste exercício legislativo tem cumprido a sua missão que é de fiscalizar os atos do executivo uma das funções está certo e a gente tem observado que os nossos trabalhos estão sendo cerceados pela ligação de documentos que a gente solicita a gente não entende o motivo dessa recusa em fornecer documentos oficiais nós reiteramos aqui vários requerimentos vários requerimentos foram reiterados mesmo assim nós não conseguimos obter alguns documentos principalmente cópias de processos licitatórios já que nós tivemos oportunidade de constatar que algumas licitações contém irregularidades então é nosso dever nossa função solicitar esses documentos esses documentos aliás não deveriam ser só para nós mas para toda a população então essa bancada diante dessa recusa em fornecer dados importantes essa bancada ouve por bem impetrar o mandato de segurança contra a prefeitura e o resultado não poderia ser outro o juiz da comarca de Aguaí atendeu ao nosso mandato de segurança e deu dez dias para a prefeitura fornecer todos os documentos por nós requisitados então nós tentamos por outras vias mas infelizmente tivemos que recorrer ao judiciário para obter documentos que nós julgamos importantes eu gostaria de ler aqui o despacho do senhor juiz de direito da nossa comarca que ele despachou na data do dia 12 de setembro os documentos das folhas 27 30 e 33 demonstram que a Câmara Municipal de Aguaí no exercício de seu direito de fiscalização sobre os atos do executivo requisitou cópias de uma série de documentos envolvendo o setor de compras e licitação todavia os impetrados negaram-se a encaminhar cópias solicitadas o que macula diversos dispositivos constitucionais ora o artigo 5º da Constituição Federal garante a todos os cidadãos dentre eles os vereadores o direito ao recebimento de informação dos órgãos públicos o que se coaduna com o princípio da publicidade que deve nortear todos os atos da administração pública logo os impetrados não poderiam ter negado ou dificuldade a obtenção de cópias dos documentos requisitados pela Câmara Municipal ou por qualquer cidadão portanto cabia aos impetrados ou seja a Prefeitura prestar as informações e apresentar os documentos requisitados pela entidade assim negar o fornecimento de cópias dos documentos solicitados pelos impetrantes é violar o princípio da publicidade e restringir o exercício do dever de fiscalização dos vereadores o que demonstra a existência do Fumus Boni Junus outro sim há perigo na demora se a medida for concedida apenas ao final tendo em vista que eventuais irregularidades somente serão descobertas após causarem prejuízos ao horário portanto defiro eliminar para determinar aos impetrados a exibição de cópias dos documentos citados no prazo de 10 dias sob as penas do artigo 26 da lei 12 16 2009 então eu só queria deixar claro nessa câmara aqui é que a gente está cumprindo o nosso papel se o documento vier em nossas mãos e satisfizerem as nossas curiosidades tudo bem o assunto é encerrado não vejo porque negar está certo esses documentos então eu estou contente com essa decisão do senhor juiz de direito da comarca de Aguaí e esperamos que não seja mais necessária está certo a a interferência do judiciário para a gente obter os documentos necessários é isso que eu queria deixar bem claro nessa casa está certo porque nós estamos simplesmente cumprindo o nosso dever de vereador e cidadão muito obrigado mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra eu antes de encerrar gostaria de ratificar o que o vereador falou sobre o caso do infelizmente do falecimento do senhor Orestes Marx e aqui como presidente dessa casa registrar minhas condolências à família e deixar claro que o senhor Orestes independente de ideologia partidária era uma pessoa que a gente também tinha muito apreço e muito respeito no qual dedicou uma grande parte da sua vida para esse município o senhor Orestes foi vereador pelo que a gente pôde observar por três vezes né então dedicou parte da sua vida trabalhando para a população desse município então eu acho que um projeto assim muito bem aceito por todos os vereadores realmente um projeto que é o mínimo que pode fazer para reconhecer uma pessoa que tanto fez pelo município né então em nome aqui de todos os vereadores registramos aqui as nossas condolências a família do senhor Orestes Marques ok nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço a presença de todos encerro a presente sessão e convoco para a próxima sessão tchau tchau